Meu nome na parede. Os gigantes me chamavam de... Loki? Loki. É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Deve ter chamado você assim pro povo dela. Mas por quê? Falamos disso outro dia. Vamos para casa. Vamos para casa. Acho que agora faz sentido. Por que ela quis vir pra cá? Ficar com seu povo? Mas ela sabia que estaria assim? Ela queria que a gente visse isso? Queria que a gente contasse ou guardasse segredo? Eu não sei. O que a gente faz? Confio no que você decidir. Então, o que quis me chamar de Atreus? Não deve ser por um deus. Não. Ele foi um soldado. Um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são. Treinamos desde o nascimento. Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte. A vida era cruel e nós a acolhíamos assim. Mas Atreus de Esparta era diferente. Ele sorria até nos piores momentos. Ele era feliz. Ele nos deu esperança de que mesmo sendo máquinas de guerra, ainda existia a humanidade em nós. Quando ele precisou dar a vida em batalha, seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou o jogo a nosso favor. Eu o levei para casa com seu escudo e o enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Uau! Você contou uma história boa. O Mimir perdeu. Se quiser ir para casa, eu entendo. Mas aposto que tem qualquer corrupção por aí para libertar. Outras pessoas para ajudar. Talvez a mamãe também tenha mandado a gente para cá por causa disso. Bom, o que Atreus de Esparta faria? E o que o Loki faria? Que nome estranho. Ainda bem que escolheram o seu. Rapazes, como é bom ver vocês. Acho que já enjoei de toda a simpatia dos anões. O que aconteceu, Mimir? Eles tiraram medidas até demais e depois começaram a discutir por causa do clima. Aonde quer que a gente te leve? Que tal até os confins de qualquer lugar, menos aqui?